Paola Francine mandou essa arte pra gente e disse o seguinte. Oi Marco e galera, então faz um tempinho que eu tô querendo uma ajuda porque eu tô tendo muita dificuldade nas minhas pinturas e em como deixar elas interessantes. Às vezes eu acho que as minhas artes ficam sem graça e muito superficiais e não consigo dar aquela sensação de imersão. Eu faço arte digital há mais ou menos um ano e tô tentando aprender mais. É isso, qualquer conselho seu me ajudaria demais. Beleza, me permite dar uma olhada no seu portfólio? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, antes da gente ver só aquela imagem. Wolfstar. Vou dar uma olhadinha se você postou o processo dessa. Ah, o desenho. Interessante, o seu desenho ele tava bem mais espontâneo, né? Eu sinto que tinha uma espontaneidade na pose que acabou ficando no desenho só. Interessante, interessante. Essa aqui você fez sem referência? Blackstar. Bom, acho que eu encontrei uma resposta que provavelmente tá te segurando um pouco, Paola. Um ano pra tá estudando e já tá com um portfólio assim é bem legal, mas claramente você tá fazendo apenas... Não me leve a mal. Mas aparentemente você tá fazendo apenas aquilo que você gosta. Tá deixando de lado uma grande parte dos estudos que claramente você não gosta de fazer. Provavelmente a perspectiva. Tá deixando de lado, né? Pra você deixar as suas cenas mais complexas, mais interessantes e mais visualmente apelativas, você precisa estudar perspectiva. Essa é a verdade. Por mais chato que pareça, não é tão chato assim, tá bom? Eu sou do time perspectiva, perspectiva não é horrível. É legal pra caramba. E eu falo isso como uma forma de libertação. Tô falando sério. Pensa dessa forma que eu tô falando pra você. Estuda a perspectiva como uma forma de libertação. Pra que você tenha possibilidade, escolhas, alternativas, elementos que você possa inserir na sua ilustração pra deixar elas interessantes. Pra você não precisar fazer sempre um personagem parado, olhando pra câmera ou fazendo alguma pose simples. Então, cara, essa é a real, tá? Essa pra mim é a real, assim. Porque depois de perspectiva, estudar a figura humana é muito mais fácil. De verdade, assim. Porque você vai conseguir desenhar de uma forma muito mais intuitiva os seus personagens em ângulos diferentes, até conseguir interpretar melhor suas referências. Então, é libertador. É libertador. Pra mim, tipo assim, vendo as suas imagens, você tem umas sacadas boas, mas claramente você tá se travando por falta de, tipo, de repertório, assim. De tipo, ah, eu nunca fiz, não sei fazer, aí você acaba só não fazendo mesmo. Então, é isso. Você pode estudar composição, é claro que você pode estudar composição também, mas ao mesmo tempo, eu não acho que vai adiantar muito você, tipo, querer aplicar um monte de conhecimento de composição e coisas malucas e tal, mas ao mesmo tempo você não conseguir aplicar porque não tem esse estudo. Então, é muito importante. Eu fui certeiro nessa ou não? E eu queria saber de vocês também, galera do GED, você também tá negligenciando a perspectiva que eu sei. Não vem falando assim, ah, Paola, é isso aí, Paola. Olha o Marco falando aí, ó. Mas eu tô falando com você também. Não tô falando só com a Paola, tô falando com você. Mas enfim, eu acho que seria a principal coisa que eu faria aqui, é ter esse embasamento de perspectiva pra você conseguir criar coisas diferentes. Na pintura em si, eu vou levar pro Photoshop e eu tenho algumas sugestões, especialmente em questão, assim, de valores também. Eu acho que pra essa cena noturna iluminada por uma luz artificial, eu acho que também dava pra você deixar essa imagem visualmente mais apelativa, brincando um pouco mais com as suas cores e com as suas transições. Mas isso, talvez, seja um pouco cedo demais pra eu falar pra você já fazer, sabe? Tipo, poderia fazer um pentover aqui e tal, mas talvez, até pelo que você falou de estar estudando há um ano e tal, talvez não seja o momento ideal pra eu começar já a falar um monte de coisa, sabe? Mas algo que eu faria seria, nessa situação de cena, vou falar só especificamente dessa imagem porque você mandou essa imagem, tá? Eu tentaria fazer alguns estudos... Cara, de novo, entenda que eu tô falando isso mais como uma forma de... Só porque você perguntou, mas não necessariamente você tá no momento certo pra fazer isso, tá? Mas pra você deixar mais colorido, eu acho que valeria a pena você estudar essas situações de luzes que elas são mais diferentonas mesmo e mais coloridas. Percebe que dificilmente a gente vê a cor da pele da personagem aqui? Dificilmente. A gente vê só em um momento onde as luzes realmente não estão batendo. Então eu acho que valeria a pena, nessa situação aqui, você apelar pra umas cores mais malucas, sabe? Com umas transições diferentonas, mas ainda assim com os valores bem separadinhos de luz e sombra. Percebe que apesar daquelas cores serem bem diferentonas, percebe aqui, ó, a separação de luz e sombra é bem evidente, tá? A área iluminada do rosto da personagem e a área de sombra, elas estão bem marcadas. Tipo assim, não é um rosto completamente flat, né? Tipo, na sua, percebe que dava pra você forçar um pouquinho mais ainda a diferenciação de luz e sombra aqui? Tá um pouco confuso, tá naquele limiar ali, meio confuso. O braço eu acho que tá legal nesse sentido, mas aqui o rosto tá meio que todo flat, sabe? Então eu separaria melhor essa luz e sombra e colocaria mais cores pra deixar isso aqui bem mais colorido, iluminando as sombras mesmo, sabe? Esse é o feedback da imagem especificamente, tá? Então eu trocaria bastante essas cores aqui. Tem várias referências nesse sentido, né? Se você não quiser ir pra cores muito malucas, você pode também ir pra algumas cores mais contidas, mesmo que você queira trazer essas cores, ó, tipo essa aqui, que tem umas cores diferentes, mas ainda a gente vê bastante a cor da pele da personagem, sabe? Mas, de novo, mesmo tendo essas cores muito coloridas, luzes coloridas, elas iluminam de uma forma que não atrapalha a visualização dos nossos valores. São coisas diferentes mesmo, tá? Então nessa imagem aqui, talvez intensificar um pouco mais essa luz vinda lateral aqui, ó, pra diferenciar um pouquinho melhor o personagem, a sombra aqui, é que você usou um noise, né? Você usou ruído aqui, aí fica difícil o color picker, mas tudo bem. Eu tentaria separar bem mais, assim, distanciar mesmo essas regiões. E essa cena, ela pede, com certeza, sombras bem coloridas. Então eu dificilmente usaria cores muito acinzentadas na sombra, saca? Puxaria, ó, essa rosa, essa violeta, toda a sombra aqui, ó. A mão dele é a mesma coisa, ó. Tudo que tá virado pra direita, eu colocaria coloridão nesse rosa. Tudo que tá virado pra esquerda, aí você pode ir pra uma cor, tipo, um azul, quem sabe? Ou uma cor mais quente. Mas eu separaria melhor também o rosto dele. Muito obrigado. Muito obrigado. Toda essa parte do rosto está em sombra, eu traria cores bem mais malucas, sombras, coloridas. E aí deixa esse rosa claro só para highlight ou para luz de recorte mesmo. Basicamente é invadir mais a luz dentro do personagem e a gente quer ficar bem legal. Não sei se você usou uma referência direta para essa cena aqui. Vou fazer o seguinte, vou trocar esse point sample. Average. Ah, você usou uma referência direta. Ah, então. Então era interessante eu ter a referência aqui. Mas enfim, eu acho que você pode com certeza mexer, brincar, exagerar mais. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu testar aqui, colocar um azul. Ó. A gente tenta deixar isso aqui bem mais brilhante, como se fosse um glow, né? Perfeitinho de glow. Aí a gente tem esse rosa de um lado e esse azul do outro. Pode ficar bem legal também. E aí a imagem vai ficar visualmente interessante, sabe? Mais apelativa, saca? Vamos até com um hard light, a gente pode criar um. Colorir essas sombras. Pode ficar bem legal. Então... Percebe? Como a gente tá brincando um pouquinho mais com os valores, mas ao mesmo tempo adicionando mais cor. Uma parada que eu acho que faria a imagem crescer bastante. Mas nada disso tira o que eu falei sobre tudo de perspectiva, hein? Você poder criar as suas cenas. Ou pelo menos um cenário, né? Mesmo que você use referência, você pode criar um cenário em volta e você vai saber que vai estar coerente e tal. Beleza, ó. Só pra gente ver, né? Uma possível versão antes e depois, ó. Pô, e esse fundo eu já pirei, assim. Eu faria, sei lá, umas estrelas, umas galáxias coloridas brincando com esse rosa e azul. Dá pra fazer muita coisa maluca aqui, né? Acho que seria legal. Ó, de longe. Tá bom? Belezinha? Mas então, bora estudar a perspectiva aí. Bora parar de correr das nossas dificuldades, porque eu tô de olho, hein? Eu tô de olho, tô de olho. Mais uma cara de holofote, assim, né? De palco e tal. É, exatamente, exatamente. Valeu, então. Muito obrigado por ter mandado a arte aí pra gente. E as outras imagens também estão legais, né? Pô, um ano de estudo, legal demais. Bem bacana. Vamos estudar. Bora.